11 horas e 6 minutinhos e você que tá do outro lado, tá vendo como o programa começou quente, quente, fervura, começou aqui na fervura. E você que tá do outro lado, fica ligado aí, olha só essa dica que eu tenho pra você. Principalmente você que é funcionário público, Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente pra você. O Avancar vai premiar 20 créditos de 500 reais no seu cartão Avancar pra você comprar o que você quiser. É só mandar uma mensagem respondendo a pergunta, por que com o Avancar você só tem a ganhar? Manda a resposta pro nosso WhatsApp, o 999774644. E mais, quem fizer compras a partir de 100 reais, já participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 25 de outubro. A premiação vai ser realizada no dia 28 de outubro. Quem é funcionário público sabe que dia 28 de outubro é dia do funcionário público estadual. E vai ser lá no programa do Bob Lester, na rádio Nativa FM. E a entrega? Ahá! A entrega vai ser aqui no programa, no dia 30. Aqui no Agora, ao vivo. Avancar com ele. Você só tem a ganhar. Ou se tem a ganhar, né? 11 horas e 7 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente e liga aqui pro nosso programa pra participar. 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, gente, vamos trazer informações pra você de trânsito. Um homem morreu depois de bater o carro contra um poste na Avenida Torquato Tapajós. Quem vai trazer as informações, os detalhes pra gente aqui é o nosso repórter Bruno Fonseca. É ele que traz os detalhes aqui na tela. Bruno, conta pra gente. Pois é, Márcia, Eduardo Correia, de 36 anos, morreu na manhã de hoje, depois do carro em que ele dirigia, colidia com o poste de energia. Eduardo vinha aqui na Avenida Torquato Tapajós, Márcia. De acordo com testemunhas que estiveram, informaram a polícia, ele vinha em alta velocidade, ele perdeu o controle ali naquele meio fio, naquela base, naquela estrutura ali. Aí ele perdeu o controle, a gente pode ver até os rastros, né? Aqui na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. Foi quando ele veio e bateu aqui, ó, em frente a este poste. E Márcia, de acordo com informações passadas pela polícia, ele infelizmente morreu na hora. A gente pode ver aqui que no carro em que ele dirigia, que é um modelo Gol, ele ficou preso ainda nas ferragens. A gente pode ver aqui que amassou realmente toda a parte em que o motorista estava. Ele ficou aí, né, por algumas horas ainda aqui até o resgate vir e tirar, né, Eduardo aí das ferragens. A polícia vai averiguar, né, as circunstâncias de todo esse acidente, porque a gente pode ver aqui, Márcia, ainda bebida alcoólica, né? Possivelmente ele poderia estar aí alcoolizado e infelizmente aconteceu esse acidente. Mas isso não é uma certeza, é só uma suposição, até porque dentro do carro tinha bebida alcoólica. A gente pode ver aí, né, é lamentável realmente ver essa situação aqui logo cedo na manhã de hoje, aqui na cidade de Manaus, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ele foi tirado aí das ferragens por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. E o acidente aí vai ser apurado, né, as circunstâncias do acidente vai ser apurado pela polícia civil. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Você viu as condições que o carro ficou? Ele bateu o carro no meio fio ali na Torquada Tapajós, o carro girou, com toda certeza ele vinha em alta velocidade, o carro girou, ele perdeu o controle total do carro, e aí o carro foi bater na lateral dele, na lateral do motorista, e foi de encontro ao poste, e olha só como ficou o carro, acabado, destruído. A gente vê ali nas fotos que infelizmente realmente, mesmo com o cinto de segurança, não tinha como ele se salvar dessa batida, porque é tamanha a violência e a velocidade com que o carro deve ter chegado ali no poste. Ele chega, curvou, né, o carro curvou. E a gente vê aí mais um caso de trânsito, provavelmente ele podia estar, quem vai dizer isso é o IML, se ele havia consumido bebida alcoólica ou não, mas há indícios no veículo de que havia bebida dentro do carro, tem uma latinha de cerveja, a gente vê lá, e ele vinha em alta velocidade, infelizmente, mais um acidente de trânsito que levou uma vítima fatal. A gente tem que ficar atento às regras de trânsito, dirigir com cuidado, não beber, porque olha o resultado que dá de conduzir veículo sem os devidos cuidados. 11 horas e 10 minutos. Você se lembra daquele caso que nós trouxemos aqui no programa da comunidade, foi noticiado em todos os veículos, de um homem que andava com uma bíblia no Benhur, na comunidade Benhur. Ele abordava as mulheres com a bíblia, as mulheres não desconfiavam, e ele acabava ameaçando as mulheres, levava as mulheres para uma casa ali nas proximidades, dentro do mato, no Matagal, e estuprava essas mulheres. Ele foi preso, foi preso em Caneiro da Várzea, né, A gente vai trazer as informações para você com a Mariana Rocha, porque ele é acusado de vários estupros, vários estupros. E eu tenho certeza que quando a imagem dele aparecer, a imagem dele aparecer agora, você que está aí do outro lado, que pode ter sido vítima dele, também vai reconhecer e tem que procurar a delegacia imediatamente. Vamos acompanhar as informações com Mariana Rocha. É isso mesmo, o Dene Vieira da Silva, de 30 anos de idade, já era bem conhecido dos moradores lá do Conjunto Benhur, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, principalmente pelas mulheres. Isso porque ele andava pelas ruas do Conjunto com uma bíblia nas mãos, pregando o Evangelho, e dentro dessa bíblia tinha uma arma, na verdade ele se passava por pregador do Evangelho e abordava mulheres para estuprá-las e roubá-las. Várias vítimas registraram boletim de ocorrência contra ele, que já era procurado pela polícia desde o dia 16 de setembro. Dene foi preso na madrugada desta terça-feira, dia 17, por volta da 1 hora da manhã, lá no Curarizinho, que fica no Careiro da Várzea. Isso porque os moradores da cidade o denunciaram por estar causando transtornos, várias confusões lá na comunidade do Curarizinho. Quando ele chegou à delegacia, se identificou com o nome do irmão, que já é até falecido, mas a polícia desconfiou não ser a mesma pessoa, porque Dene aparenta ter bem mais idade do que ele dizia ter. Foi quando, durante as oitivas, Dene confessou ser quem é Dene Vieira da Silva, de 30 anos de idade, e a polícia observou que ele já tinha o mandado de prisão temporária expedido por roubo e estupro. Dene agora já está sendo encaminhado ao CDPM, o Centro de Detenção Provisória de Manaus, que fica no quilômetro 8 da BR-174 e está à disposição da Justiça. Deve cumprir pena se for condenado por estupro e roubo. Eu volto com você no estúdio. Uma tristeza isso, viu gente? Olha, uma tristeza. E você viu aí as imagens desse homem, infelizmente ele abordou várias mulheres. É um homem que é casado, tem filhos, e a gente vê uma conduta dessa planejada, repetida. Não foi um caso do tipo, ah, eu não sabia o que eu estava fazendo, por que eu fui fazer isso. Não, ele sabia e fez várias mulheres vítimas. Várias mulheres foram vítimas. Usando esse golpe baixo, né? Se dizendo aí, se dizendo que era pastor, dizendo que tinha ali uma Bíblia, né? Para não levantar suspeita. Usando da confiança da mulher na religião para poder abordá-la e ser tão baixo e tão cruel. Esse homem que você está vendo a imagem. Esse homem que você está vendo a imagem abordou várias mulheres. Ele fez várias vítimas. Várias vítimas foram vítimas dele. E ele é casado e tem filhos. É uma tristeza isso, viu minha gente? É uma tristeza. Mas enfim, cada um dá o que tem até aprender a dar o melhor de si. Não é assim que funciona? Cada um dá o que tem até aprender a dar o melhor de si. Hoje nós temos agora a premiada. Vamos mudar de ideia, vamos mudar de assunto aqui, né? Vamos falar de coisa boa, porque o programa hoje está alegre. Hoje é quinta-feira, tem muita coisa boa ainda rolando por aqui. Nós temos o nosso agora é festa, também tem o Kevin Castro, que agora é festa na segunda-feira. E temos o nosso agora premiado com as cestas Ótimo. Muito fácil participar. Preste atenção você que tem do outro lado, tá? Ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas Ótimo. O quê? Repita! Economia com qualidade, beijo pra vocês. Vocês vão ver o quê? Economia com qualidade somente nas cestas Ótimo. Nessa super cesta de hoje que você está acompanhando aí, viu? Então fica ligado você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade e liga porque são três tipos de cesta. Tem a cesta ouro, tem a cesta prata, tem a cesta bronze. Atende também no interior do estado. Aqui na capital, aceita todos os cartões. Você pode ter cartão de crédito, de débito, vale, refeição. Quem tem a Avancar tem 5% de desconto. Faz a sua encomenda, liga pra lá. Não precisa ir pra supermercado não, viu? Não tem que ir pra supermercado não. Você pode ir lá, fazer a sua encomenda pelo WhatsApp. Aqui em Manaus, entrega em qualquer lugar. A entrega é gratuita. No interior do estado tem que combinar direitinho como é que vai ser essa entrega. Tá bom? Então você que está aí do outro lado, fica ligado aí. Não deixe de participar e ligar para o 3307-3950. Olha só o que vai ter também, gente. Olha, chegou a hora da verdade, a etapa final da arrancada 2017. Pra quem é que eu mostro aqui? Olha aí, ó. Olha aí, você que está acompanhando aqui. Vai ser dia 21 e 22 de outubro. 21 e 22 de outubro. Começa às 10 horas da manhã. E a gente já está aqui, olha, recebendo os fanáticos por carro. Quem é doido por carro, pode acompanhar essa super arrancada. E a final vai ser dia 21 e 22 de outubro, a partir das 10 horas da manhã. Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que está? Expectativa imensa, né? Que é a nossa última etapa do Campeonato Amazonense de Arrancada. Um dos principais campeonatos do país. O Amazonas Dragway está entre as duas melhores pistas do Brasil. Pistas de 402 metros de arrancada. Que show, né, Rafael? O Rafael está aqui conversando com a gente. O Pepe também vai falar um pouquinho para a gente. Campeonato Amazonense de Arrancada. Dá muita gente? Lota, né? Bastante. O público é grande. O pessoal de Manaus bem animado. Os carros muito bem preparados. Aliás, Manaus é referência com vários recordes nacionais em algumas categorias. Então, para você que não tem nada marcado no final de semana, com certeza já pode marcar na sua agenda que o seu compromisso é na pista do Amazonas Dragway lá em Iranduba. Eu tenho certeza que quem tem alguma coisa marcada na agenda vai cancelar. Quem é louco por carro fanático vai cancelar para ir para lá. Com certeza. Super final de um dos maiores campeonatos de arrancadas do Brasil. Contemplando aí o povo do Amazonas com essa grande festa. Você que tinha um compromisso. É isso aí. Então, a partir de agora, seu compromisso está desmarcado para que você possa estar conosco esse final de semana. Nós temos cinco pares de ingressos aqui para você que é telespectador do programa e quer participar. Diretor, como é que vai funcionar? No WhatsApp? Manda no WhatsApp. Eu quero ir para o campeonato amazonense de arrancada, tá? Nós temos aqui cinco pares. A gente vai sortear um par por cada pessoa que disser por que quer ir. O diretor vai escolher qual é a melhor frase, qual é o melhor motivo aí, tá? Pode dizer, olha, eu cancelei o casamento para poder ir para lá para o festival. Né, Rafael? Ah, com certeza. Além das atividades de pista com a prova, a gente também vai ter uma competição dos rebaixados no domingo, que acontece na programação do domingo. O encontro de carros antigos e outras atividades lá durante todo o dia. Muito legal que o Amazonas Dragway oferece completa infraestrutura, com estacionamento, alimentação. Tem praça de alimentação, tem tudo lá, né? Aliás, uma das melhores praças de alimentação de autódromo do Brasil. Do Brasil. Um restaurante fantástico. Um restaurante com lanchonetes, né, com o pessoal local. E também outro detalhe super importante, a arquibancada do Amazonas Dragway é coberta. A gente sabe da dificuldade do sol, muito calor. Calor e às vezes chove do nada também, né? Com certeza. Então, assim, a arquibancada é coberta, então é uma infraestrutura invejável com relação às pistas de arrancada de todo o país. E é o dia todo? Começa às 10 da manhã ou vai até que horas? Às 10 da manhã e nós vamos com programação corrida até às 18 horas. Até às 6 horas da tarde. Até às 6 horas da tarde. É um evento para toda a família? Tem play para as crianças? Tem algumas atividades para as crianças, inclusive tem algumas áreas lá que as crianças também levam brinquedos, bolas de futebol, fica à vontade. É um ambiente bem familiar. Hoje em dia os pais já ficam lá, meu Deus do céu, tem que levar a mulher, porque é fim de semana, né? Com certeza. Aí tem que ir com a família toda, vai botar a criançada onde? Tem lugar para botar a criançada para jogar futebol, para curtir também. Crianças até 10 anos não pagam ingresso, Márcia. Olha aí, até 10 anos não pagam ingresso. Quem for mais de 10, quem tem mais de 10 anos, pode contar e ligar aqui para o nosso WhatsApp, mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Rafael, convida de novo todo mundo. Rafael ou Pepe, né? Os dois podem convidar todo mundo ali na câmera do Natal. Vamos deixar com o Pepe, que o Pepe narra as principais provas do país. Olá, então, pessoal, que esse final de semana estará por aqui. Não só o pessoal de Manaus, mas nós vemos que muitas pessoas, inclusive no hotel que nós ficamos, muita gente de fora pode participar conosco na estrada do Iranduba, né, Rafa? No quilômetro... 6,5. 6,5, você está convidado a curtir combates... É do lado esquerdo, né? Isso. No sentido Manaus, Iranduba, do lado esquerdo. Tem que fazer um retorninho. Isso, isso mesmo. Duelos imperdíveis com os carros mais potentes do Brasil esse final de semana. A super final do Campeonato Amazonense de Arrancadas 2017 no Amazonas Dragway. E você que está em casa, você que está curtindo aí, é nosso convidado para essa grande festa, Márcia. Inclusive você. Ah, ok. Está convidado para andar num carro, inclusive, viu? Não, não me tenta. Eu acho que ela não tem coragem, hein, Rafa. Eu quero nesse aí, né? O quê? Não tem coragem. Rafa, mulher no volante não é um perigo constante. Mulher no volante é uma emoção constante. Eu vou fazer o seguinte, em homenagem ao Outubro Rosa, a campanha do combate ao câncer de mama, eu estou convidando, estou desafiando você a estar conosco no final de semana, sábado ou domingo, para acelerar. Posso escolher qualquer carro, para acelerar. Pode escolher. Vai estar uma Nissan GTR, ainda, à sua disposição. À sua disposição. A Nissan aí, é? Tenho certeza absoluta. Tem uma foto dela aí? Do João Virgílio. A gente já, quando pegar meu celular ali, a gente já acha uma foto dela. Do João Virgílio, um grande incentivador nosso, tenho certeza que o João Virgílio vai deixar você ir na Nissan GTR. E esse é essa Penelope Rosa aí, o carro da Penelope Rosa. Dá um Dragster Junior, né, para criança e tal. Pô, eu gostei desse carro. Já não caberia. É lindo, né? Não dá. Maravilhoso, né? As pernas não cabem nessa vez. Mas você vê uma criança de 10 anos de idade já acelerando nas pistas de arrancadas. Que show. Mas tem que começar assim a emoção, né? Com segurança, com tranquilidade, no local certo, no carro preparado. E também o Campeonato Amazonense Arrancada, ele obedece todos os pré-requisitos da Confederação Brasileira de Automobilismo. Nós somos um campeonato oficial. Aliás, é a única categoria do estado do Amazonas oficializada dentro da CBA, que é a entidade maior do nosso automobilismo. Rapaziada que gosta de correr aí, vamos correr no lugar direito, no lugar que está preparado para isso. Vai ficar trazendo insegurança e perigo às ruas da cidade, não. Quer fazer um festival legal, fazer um campeonato legal? É boa mesmo na corrida? Então mostra lá no Campeonato Arrancada. Não precisa mostrar na rua, não. Vai lá para o campeonato e participa com responsabilidade. Racha é crime, arrancada é esporte. É esporte, exatamente, está entendendo, né? Entenderam o recado, né? Então está com covardia, não consegue dar conta do recado lá no Arrancada? Então não corre também na rua, pô. Se tem condições de correr direitinho e fazer racha, então vai fazer com qualidade e dentro de um lugar que é arrancada. E não racha. Racha é crime, racha é crime. Obrigada, Pet, obrigada, Rafa. Obrigado pela oportunidade e esperamos todos vocês no final de semana lá. Eu te chamei de Pet, né? É, pode ser. Não tem problema. É que tu está de rosa, me vem daquela pedra. Nossa bonita pode me chamar do que quiser, viu? Não, Pet só. Você é mais de Pet que eu quero. Pet, Pet. Eu falo o seguinte, o pessoal que está em casa tem Instagram, acessa lá, arroba Amazonas Dragway, é W-A-Y. E você tem um vídeo lá do desafio de um carro com uma moto. E esse carro é justamente o carro que está sendo desafiado para a Márcia acelerar esse final de semana, tá? Eu vou lá atrás. E nós teremos a revanche desse desafio, uma Rayabusa versus um Nissan GTL. Minha nossa senhora, eu vou procurar esse vídeo, viu? Obrigada, Rafa. Obrigado. Obrigada, Pet. Uma boa sorte para todo mundo que está lá. Olha só que show, gente. Vamos lá, o pessoal que gosta de arrancada aí, tem que participar, viu? São 11 horas e 23 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente muda de assunto. Falou ainda há pouco sobre segurança no trânsito, segurança na direção. Vamos falar de saúde agora, né? Você que está aí do outro lado, olha, a campanha de combate à sífilis está encerrando amanhã. E o Bruno Fonseca está acompanhando aí o que as autoridades de saúde, o que as autoridades públicas de saúde estão promovendo para poder trazer a realidade e conscientizar a população no combate à sífilis. Bruno Fonseca, traz para a gente as informações. Olá. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a toda Manaus, ao interior, que nos assiste aqui pela TV em Tempo. Nós falamos ao vivo aqui da Fundação Alfredo da Mata, onde também aqui existe a campanha em combate a essa doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, né, Márcia? A gente sabe aí que nesses últimos dois anos o caso tem aumentado só aqui no Amazonas. Para você que está em casa, para você ter uma ideia, olha só, só no ano passado foram registrados aí, foram feitos exames, testes rápidos com 8.984 pessoas e a sífilis foi notificada em 440 pessoas, né, teve 440 casos em pessoas adultas, sendo que no ano passado 687 pessoas foram registradas. Ou seja, em relação ao ano passado, para este ano, o caso diminuiu até setembro, mas tem aumentado nos últimos dois anos o caso de sífilis. E aqui no Alfredo da Mata, nessa semana, né, pelo Ministério da Saúde aí, foi feita essa campanha em combate a sífilis, onde são distribuídas camisinhas, exames rápidos, né, a pessoa vem até aqui e pode fazer esse exame. A gente vai conversar um pouco aqui com a Lucilene Guedes, é isso? Lucilene Guedes, ela que é médica dematologista, doutora, muito bom dia. É um caso sério, né? Muito sério. Bom dia a todos. É preciso que a gente pense, né, quanto é importante alertar os jovens, alertar os nossos filhos, para que usem preservativo, porque a sífilis é uma doença que pode não dar nenhum sintoma. Então, ela fica no sangue, o bichinho fica no sangue e você não vê nada, não tem nada. Quando ela aparece, os sintomas, ela já pode, esses sintomas já podem ser mais sérios. Então, assim, você já pode ter lesões na pele, porque no início, bem no início, pode ser uma feridinha no pênis ou na vagina e que a pessoa não percebe porque ela cura sozinha. E a sífilis, ela tem uma característica, que ela tem várias fases. Ela tem a primeira fase, que a gente chama de primária, a fase secundária e a fase terciária, que é a bem mais grave. Hoje, a gente não vê muito sífilis terciária, a não ser em pacientes que tenham imunodepressão como os HIV. Fora isso, não. Doutora, o sífilis é um passo já para o HIV? Não, não, assim. Não necessariamente. Então, nesse ponto. É, mas é assim, todas as doenças sexualmente transmissíveis são mais fáceis de você adquirir se você tiver com uma doença, é mais fácil de adquirir o HIV. Sim. Sífilis, escorrimentos, o herpes, doenças que dão feridas, sim. Dos casos notificados do ano passado, só para você ter uma ideia, para você que está em casa, 346 foram em homens e 94 em mulheres. Nas gestantes também é notificado, né, doutora? Sim, nas gestantes todas. É mais fácil esse dado das gestantes, na unidade básica, porque eles fazem isso, nós não fazemos. Aqui a gente notifica menos mulheres gestantes. Mas é grave nas gestantes, porque a grávida passa para o filho, se ela não sabe que tem, se ela não tratou a tempo. E o bebê pode nascer já com sífilis, com doenças, e que dá doenças mais sérias, né, dá sintomas, e bem mais sério do que um bebê, uma mãe que trata uma sífilis antes de aparecer esses sintomas, né? Olha, então fica bem claro aqui, para você que está em casa, hoje, nessa quinta-feira, curtindo o programa agora, o programa que leva aí a notícia, leva também o entretenimento, é bom enfatizar ao fazer aí, né, o ato sexual, usar a camisinha para se prevenir mesmo, até porque a saúde é em primeiro lugar, né, doutora? É, só tem essa maneira de prevenção, que é o uso do pré-reservativo. Então, assim, os meninos e as meninas, os adolescentes, os jovens, porque, assim, também o número mais frequente é na idade jovem, né, de 24 a 30 anos, são os pacientes, são as pessoas que mais adquirem as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a sífilis. Olha, para deixar claro também, para você que está em casa, aqui no Alfredo da Mata, na Cachoeirinha, dá o endereço aqui, doutora? Rua Corajás, número 24, bem esquina com a Carvalho Leal. Você pode vir aqui, pode fazer o seu exame rapidinho, é lá dentro, a gente vai conseguir mostrar já já, mas o importante enfatizar é isso, é você se cuidar, é você fazer o seu exame rápido. Se não der tempo aqui no Alfredo da Mata, você pode ir também no centro, lá na Avenida Epaminondas, lá tem um ônibus itinerante, onde você vai fazendo aí, onde você vai fazer, com certeza aí, o seu teste rápido. A gente está vendo aqui, ó, as meninas com preservativo, aqui tem a camisinha feminina, o que é muito importante a mulherada usar, não é chato, não é incômodo. Tem aqui, né, a camisinha masculina, ou seja, saúde, hein, minha gente? Saúde, eu quero ver esse número aí quase que ser eliminado, não é, doutora? Muito obrigado por nos receber, viu? Obrigada, bom dia. Bom dia, e se você quiser também vir aqui, vem aqui no Alfredo da Mata e faça a sua consulta rapidinho, viu? Márcia, volto com você no estúdio, bom dia. Obrigada, Bruninho, bom dia. Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa que eu vou chamar o intervalo rapidamente, que o diretor já está ali, olha, no meu encalço, igual cachorro bravo. Jovens, sexo é bom, ainda mais quando vocês descobrem aí e tal, e acontecem aquelas coisas, é legal. Só que tem outras coisas também boas, é bom ir para o cinema, é bom beijar na boca, é bom abraçar. E se o seu parceiro não está querendo isso, só quer ficar lá fazendo sexo e ir embora, repense o seu relacionamento. Negócio de ficar só, vou para a festa, vou dar, vou sei o que, vou dar, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não, tem que pensar direitinho quem são as pessoas que andam com você, de onde aquela pessoa saiu, o que aquela pessoa está fazendo, com quem aquela pessoa estava antes de você, se aquela pessoa é segura. Para com essa ideia de achar que sexo é o último biscoito do pacote, não é não. Tem cinema, tem filme, tem cultura, tem teatro, passear de mão dada é bom, abraçar a pessoa é bom. Então, vamos lá, vamos pensar direitinho, porque os meninos estão aí achando, não, faça, mano, faça é muito, mas a pessoa faz com o marido, né? Agora eu até achei o cabra legal para mim, né? E aí a pessoa só faz com um. Agora, quem está na vida, livre aí para voar e tudo, tem que ter critério, critério. Não fica aí fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, como se fosse arrodo, não. Para você se arrepender, HIV é para a vida inteira. E esse negócio do cara chegar contigo, tu acabou de conhecer numa festa, tá bom, quer? Negócio para lá que eu sou, né? Quer fazer? Vai fazer, mas vira para eles, assim, se não tiver camisinha eu não vou fazer, porque HIV é para a vida inteira. E esse, né? Sífilis, gonorreia, herpes, tudo isso é doença que é para a vida, é para a vida inteira. E se você teve sífilis, você tem cura, mas olha só o transtorno que é tratar de sífilis. Então vamos ter consciência, vira para o cara e fala assim, se não tiver camisinha, meu pobre, não vou fazer não. Ah, mas é mais gostoso sem camisinha, não me interessa, é mais gostoso eu ter minha vida com saúde, isso é que é gostoso. 11h31, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. 11h31, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.